Olá a todos, bem-vindos à Vieira do Minho TV. Hoje estamos aqui no Centro de Vacinação de Covid-19, onde iniciou a vacinação dos maiores de 80 anos. A Vieira do Minho TV está no local e vai acompanhar com vocês esta vacinação. A Unidade Municipal de Vacinação de Vieira do Minho recebeu as primeiras pessoas para serem vacinadas contra a Covid-19. A Unidade, está localizada no antigo SAP do Centro de Saúde de Vieira do Minho, recebeu neste primeiro dia cerca de 120 utentes para serem inoculados. O Centro de Vacinação vai funcionar das 9 da manhã até às 8h30 e será a Polícia Municipal de Vieira do Minho que coordenará a chegada e o encaminhamento dos utentes para o Centro de Vacinação. A VMTV esteve presente e há conversa com Nuno Macedo Oliveira, Diretor Executivo do Açã Gerês Cabreira. Hoje é o primeiro dia oficial. É verdade que o Centro já acolheu outro tipo de profissionais, nomeadamente os serviços críticos aqui de Vieira do Minho, mas hoje é de facto a abertura oficial para os utentes e estão previstos cerca de 350 durante esta semana vacinados, porque corresponde a cerca de 21% dos utentes abrangidos por esta primeira fase. Estamos a falar dos utentes com mais de 80 anos e aqueles com mais de 50 anos abrangidos pelas patologias previstas nesta primeira fase. Vai ser o SNS, o Serviço Estencial de Saúde, o Centro de Saúde, que vai ligar às pessoas para virem fazer a toma e não a outra forma. Precisamente, isso é uma mensagem muito importante de divulgar e apelo a todos os órgãos de comunicação social e à Vieira do Minho TV em particular que divulgue esse facto de realmente somos nós que vamos proceder à convocação de todos os utentes e é muito importante que aguardem essa convocatória e não necessitam de se dirigir aos serviços de saúde porque nós iremos fazer essa convocatória. Relativamente aos utentes que não respondam ou que não recebam esse SMS, nós iremos convocá-los de forma manual, ou seja, iremos telefonar e convocá-los para o dia da vacinação. Portanto, as pessoas que não dominam as novas tecnologias, que não trabalham com o SMS, estejam tranquilas porque nós iremos encontrar formas alternativas, nomeadamente o telefone, que é a mais direta, de contactar esses utentes. Ninguém irá ficar sem ser vacinado. Exatamente. Ninguém que queira receber a vacinação irá ficar por vacinar. E, aliás, temos condições aqui em Vieira do Minho para garantir que todo o processo de vacinação decorra de uma forma normal, decorra de uma forma, ao mesmo tempo, ágil, porque temos todas as condições para isso. E, portanto, ninguém que queira receber a vacina irá ficar de fora. Aquilo que é importante de passar a mensagem também é que ninguém fica de fora, mas não podemos vacinar todos ao mesmo tempo. Portanto, as pessoas aguardem tranquilamente que nós contactaremos para proceder à vacinação. O Aceres Gerês Cabreira passou um ano muito difícil, não foi fácil lidar com a Covid-19. Como é que foi este ano, enquanto diretor deste Aceres Gerês Cabreira? Foi um ano muito exigente e cheio de novos desafios. Eu julgo que foi um ano muito atípico. Nós tivemos o desafio de responder a esta pandemia com a criação em todos os conselhos dos ADRs, numa fase inicial, das áreas dedicadas ao Covid-19, a necessidade de priorizar a atividade assistencial normal para os utentes prioritários não ficarem sem acesso ao seu médico de família, ao seu enfermeiro de família, sem ficarem sem acesso à sua unidade. E, portanto, tivemos que reestruturar toda a atividade assistencial, criámos linhas telefónicas, criámos linhas de apoio psicológico aos utentes. Tivemos uma ligação com toda a comunidade, nomeadamente através dos municípios, que foi necessário, que foram muito importantes no apoio que nos deram e aos profissionais de saúde. Mas eu devolveria a questão da seguinte forma. Mais do que o trabalho do diretor que me referiu, acho que os profissionais de saúde é importante realçar, agora que estamos quase a fazer, fazemos para o próximo mês, um ano, em que estamos nesta luta contra a pandemia, é importante realçar o papel dos profissionais de saúde. Porque eles, de facto, no terreno, implementaram aqui em Vieira do Mínio e nos outros conselhos do A6, todas as políticas que foram definidas a nível central para combater esta pandemia. E este centro de vacinação e mais esta fase que nos enche de esperança, tem muito do trabalho dos profissionais de saúde e vai ter e continuar a ter muito do trabalho dos profissionais de saúde. Quer dizer que, antes de mais, agradecer aqui ao seu diretor executivo do A6, Jéssica Brera 2, do qual nós fazemos parte, por estar aqui também neste dia, não é o início da vacinação aqui em Vieira do Mínio, mas é o início das pessoas com mais de 80 anos e, portanto, que também nós registramos com muita satisfação, tanto mais que as pessoas estavam ansiosas por a chegada deste dia e ainda há bocadinho conversava com os acompanhantes destas pessoas mais idosas a dizerem que eles se sentiam com muita vontade, e grande parte deles com muita vontade, de tomar esta vacina. É claro que a vacinação depende e muito do número de vacinas disponíveis e claro está que as autoridades de saúde estão a consertar e com a colaboração dos municípios, quando é solicitada, como é o caso daqui, que nós, todo o apoio que estamos a dar da logística nos foi solicitado e nós de imediato e com prontidão dissemos sim, presente e cá estamos e, portanto, para que nós salvaguardemos, acima de tudo, a saúde da população, da nossa comunidade. E é isso que nós queremos. Este ritmo vai correr bem, se Deus quiser, até porque o número de vacinas disponíveis também vai aumentando. Estão identificadas pessoas com mais de 80 anos que vão nesta primeira fase, virão outras fases seguintes e nós cá estaremos, com muita satisfação, para acompanhar todo o processo, também mostrar a nossa disponibilidade de cooperação com as autoridades de saúde e, portanto, seria claro que com a Sérgio Jéscabreira, com o doutor Nuno Oliveira, este diretor executivo, além das questões institucionais, temos relações pessoais que eu valorizo muito e que certamente o doutor também e que também servem, de certa forma, para aligerar procedimentos no sentido de sempre estarmos disponíveis para prestar melhores serviços e cuidados às nossas comunidades. Eu acho que isto, se for valer, mas da maneira que isto ainda está muito ruim. A gente que ouve a televisão, a gente fica meio tola. Daí ser importante a vacina? Eu acho que é importante. Não sei lá, vamos lá ver. É esta, mas fico mais cegado, mais tranquilo, porque morrer da Covid é um bocado... e ele até agora nem se pode morrer de outras coisas, nem tem... forrar-lhe em condições. É uma esperança maior e até posso dizer, acho uma organização muito boa. Eu aprecio estas coisas e acho que a maneira que está a ocorrer está bem organizada. Este é o estado da situação em Vieira de Minho. O início da vacinação aqui em Vieira de Minho começou hoje contra a Covid-19 para os maiores de 80 anos. Já sabe, partilhe os nossos vídeos, deixe like nas nossas redes sociais, deixe o seu comentário e apoie este canal. A partir de 5€ no Facebook ou no Youtube, é desta forma que pode ajudar a crescer ainda mais a Vieira de Minho TV. E aí